Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao Fuscas Por Aí! E hoje eu vou contar como eu tirei o vazamento da bomba de combustível do meu Fusca 65. Vamos ver? Se você for ver, essa bomba de combustível, ela tá vazando. Tá vendo o combustível aqui por fora? A gente, na reforma que a gente fez no Manjar, a gente tinha trocado todo o reparo desta bomba, tá? Foi toda revisada. Porém, ela tá vazando, pelo que eu percebo, aqui, ó. Ela vaza por aqui, tá? Por cima. Então, o que eu fiz? Usando uma chave 916, eu tirei o bujão, certo? Aqui, se você ver, tem o filtrinho, tá limpinho. E tem esse anelzinho aqui de metal. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma junta usando papel de volumóide e colocar aqui junto pra ver se dá uma minimizada no vazamento. Vamos ver. Tá aqui, ó, o papel de volumóide. Comprei 1 metro por 10. Então, eu vou tirar esse molde aqui com o lápis, certo? E depois eu vou recortar usando o estilete e também a tesoura. Então, ó, aqui eu fiz, já com o lápis, o desenho do anel. Agora, vamos recortar e vamos ver como é que fica. Olha, eu com a minha coordenação motora e minha tesoura cega, ficou bom, né? Só que não. Vamos fazer outra. Aqui ficou a junta de volumóide. Vamos comparar com o anelzinho, anelzinho de arame. Perfeito, né? Só que não. Vamos tentar mesmo assim. Eu resolvi fazer mais um, agora, com o molde do próprio bujãozinho. E não do anel que tava lá. Tá? Eu vou ficar com os dois pra ver qual é que vai ficar melhor. Esse parece que ficou mais simétrico, né? Vamos tentar recortar. E eu tô recortando agora com o estilete, pra ver se fica melhor, né? Do que a tesoura. Este aqui, ó, foi feito com o molde do bujão. Ó, do bujão. E este outro aqui foi feito com o molde do anel. Certo? Eu acho que o molde do bujão ficou um pouco melhor. É muito difícil você cortar certinho com o estilete. Pelo menos a minha coordenação motora não permitiu. Porém, se você tivesse um cortadorzinho do mesmo tamanho, ficaria perfeito. Tá? E a dica aqui, ó, é... Você fez uma marca interna ou externa, né? Primeiro você corta no estilete a marca interna. E depois você tira a externa, que se não depois fica difícil de você tirar a interna. Agora vamos tentar colocar lá no carro. Vamos lá. Vou tentar primeiro com uma. Olha aí. Tentar parafusar esse cara aqui. E depois eu tento com a outra. Vamos ver. Depois de algum esforço, eu consegui colocar a junta no bujão. Ainda está irregular. Eu coloquei primeiro o anelzinho de metal. Aqui, ó. Não sei se dá para ver. Depois ela, para ficar mais maleável. Vou colocar agora lá na bomba. Com a mão. Até onde não dava mais. Agora eu vou dar uma apertadinha com a chave. Eu vou apertar. Mas não muito. Para não espanar o parafuso, né? Agora daqui dá para ver, ó. A junta aqui. Certo? Espero que isso resolva. Vou tentar dar uma limpada aqui nessa bomba. Vou ligar o carro. Vamos ver se continua vazando. Ó. Eu sequei bem aqui. Estava tudo molhado. Ficou mais topo. Está bem sequinho. Eu tentei tirar um máximo dessa sujeira. Mas agora não vai dar nada para fazer mais do que isso. Então, está seco, né? Você viu que estava tudo empossado aqui. Agora, vamos ligar o carro. E detalhe, né? Tem mais de uma semana que o manjar não é ligado. Vamos lá ver. O testezinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Só para deixar claro aqui, eu usei a junta que eu fiz, a primeira com molde no anelzinho e não no burjão. Essa ficou muito fina, tá? Eu tive dificuldade para poder encaixar a junta que eu coloquei lá no burjãozinho, mas você vai rosqueando, como se fosse rosqueando ela na mão, ela entra e aí ela fica encaixada belezinha. E aí, eu rodei uns 20, 30 minutos, não é que deu certo, continua seco, seco, seco. Então, valeu a pena, gastou pouco, pouquíssimo, tá aí, um bom resultado. Vamos ver se a longo prazo, ela permanece assim. Só lembrando que esse reparozinho que eu fiz foi nesta bomba, vale só para esta bomba de combustível que você viu aí, que são as mais antigas, né? Essas mais modernas, dessas aqui que eu estou mostrando, não vale, porque é totalmente diferente, como você pode ver aí, tá bom? E aí, curtiu? Deixa nos comentários aí o que você achou. Conhecia o papel de volumoide? Conhecia esse tipo de bomba de combustível? A sua é dessa mais antiga ou é da mais moderna? Deixa aí nos comentários, certo? Se inscreva se não estiver inscrito, ative a notificação e até a próxima. Tchau!